Música 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 Caralho Música Sai do carro Sai do carro Música Caralho Música 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 Puta que caralho Que merda cara Na hora de ir embora Porra Caralho É Mano Do nada isso aqui eu escutei Um tiro, falei que estava com um som alto Abaixei o som Porra, muito tiro Foi Então Passa Música 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 Obrigado.